e aí pessoal tudo bem? eu estou aqui perto da ciclovia aqui e vou tentar ir até lá no ecopark do rio formoso e no balneário com o drone, dá uns 2, 3 km vamos lá, que bonito vamos tentar ir até lá no balneário lá aqui é a pista de Bonito sim eu estou perdendo meu foco, como mil vezes antes, não vou levar isso mais porque eu estou procurando algo para mudar, pensamentos, emoções estou esperando muito tempo, estou esperando apenas para alguém para me amar e me envolver eu estou passando em cima do portal agora depois eu vou subir um pouquinho mais para ele pegar sinal a ciclovia, que legal ali tem uma rotatória, já vou subindo um pouquinho mais para ele pegar sinal desse lado da rotatória aqui fica o balneário você vem para cá aqui ó é o balneário e para cá é o parque do ecopark do rio formoso e é lá que não vai é bem ali ó já estou vendo já deixa eu descer um pouquinho mais a bateria está baixa o avião vai para o ponto de casa em 10 segundos Estou vendo a lagoa do Papagaio ali A lagoa do Eco Park Do Rio Formoso Olha só que legal Estamos a 3km Olha só, está ouvindo o grito? É um laralha, não é um papagaio não Aqui, chegamos O Eco Park do Rio Formoso Estou a 3km e meio Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho Vou girar e vou retornar A rodovia ali Deixa eu diminuir a velocidade Aqui tem os cavalos Agora não vai sentir do balneário Olha aí Vamos voltar A portaria do balneário E o Rio Formoso Aqui é o Rio Formoso Aqui é o Rio Formoso Opa Olha só que legal Tem uma aralha bem aqui perto Onde eu estou Beleza Vamos retornar agora Deixa eu virar ele aqui Deixa eu ver aqui a posição que ele está Chamar ele no Google Home E aí E aí Depois é só assim Aqui Descione um pouquinho mais E vamos retornando Aqui A rebiduração de reta agora E se tornar Do voo E aí Diz E aí E aí E aí Música saiu aqui rara Olha que top, vamos ver se a raga voou aqui na minha frente, que da hora, cês viram, ó, eu voltei lá, eu voltei lá onde tá a raga, tem um pouquinho de bateria, ela tá aqui ó, olha a grita, olha que da hora, vou tentar aí aonde que elas tá, elas passam aqui na minha frente, lá atrás dela, olha elas aqui ó, Low Battery Warning Olha ela aqui ó, passando na minha frente Olha, olha Olha Elas foram embora, tava na minha frente as vagas, olha elas, vamos ver Yeah, olha. I was out waiting for somethin, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, it's all been every mile Então pessoal, foi mais isso aí, foi mais esse Fizemos esse long range aí e voltamos aí Beleza? Espero que você tenha curtido aí Vamos pousar agora E aí pessoal, fiz mais esse vídeo aí Se vou aí fazer a dia que eu não fazer a volta do ano aí Espero que você tenha curtido aí Fique bonito No final aí tinha umas aralhas voando Deixa aquele like e se inscreve no canal aí E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí